Olá, muito bom dia para você. O advogado Sócrates Chaves é o mais novo cidadão do Recife. A homenagem partiu do vereador Anderson Florencio. O advogado Sócrates Chaves nasceu no município de Escada, mas há 35 anos veio morar e estudar no Recife. Se formou em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco. Fez duas pós-graduações, em Direito Administrativo e Direito Constitucional, na Universidade Federal de Pernambuco. Entre outras áreas, atua em defesa dos contribuintes que são obrigados a pagar foro, laudêmio e taxas de terreno da Marinha. Por iniciativa do vereador Anderson Florencio, ele se tornou o mais novo cidadão recifense. O título foi concedido em reunião solene no plenário da Câmara. Esse momento significa o abraço desta cidade a um filho dedicado em fazer da sua vida um encontro com o Recife. Os brilhos irradiados pelo Recife contornaram a personalidade do nosso homenageado. Entusiasta por natureza, faz do intelecto a mola mestra das suas conquistas e notado sucesso. Porém, nem todas as realizações e notoriedade profissional, conquistadas com tanto esforço, dedicação e compromisso com sua própria história, tiraram a alegria e o espírito simples do nosso agraciado. É com a emoção e felicidade que propus tão honrosa comenda. Com esse título, podes exaltar com bravura o honrado lisonjeio, mas tens agora eterno compromisso com esta terra amada. Retrato trazido pelo poeta Eri Torres. Minha cidade, namorada sincera ao coração fiel, não chores abandonada, pois teus filhos não esquecem de ti. De agora em diante, és do Recife, como o Recife é teu. Parabéns, meu amigo, mais novo cidadão recifense. A reunião foi presidida pelo vereador Eduardo Marques. Fizeram parte da mesa a vereadora Aline Mariano, o prefeito de escada Lucrécio Gomes, o secretário-geral da OAB Silvio Pessoa Júnior e os desembargadores do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Roberto Ferreira Lins e Stênio Neiva. O vereador Anderson Florencio entregou ao homenageado o título de cidadão do Recife. A vereadora Aline Mariano entregou um ramalhete de flores à esposa do homenageado, Maria Aureci Chaves. Em seu discurso de agradecimento, o advogado Sócrates Chaves contou como, ainda adolescente, descobriu no Recife uma cidade apaixonante. Faço agora uma viagem no tempo e me vejo a degustar cada passo e caminho que trilhei ao chegar nesta cidade tão poética e revolucionária. Lembro ainda de que, pelos finais dos idos de 70, quando vim do interior para fazer meu antigo curso científico aqui no Liceu de Artes e Ofício, foi necessário que a minha saudosa mãe, dona Baixinha, viesse me trazer de ônibus para a antiga rodoviária, ali no carro de Santa Rita, e de lá caminhando para o Liceu, na Praça da República, para que eu pudesse aprender e decorar o caminho, pois sequer eu sabia o trajeto de qualquer rua ou praça nesta cidade tão gigante e tão metropolitana. E foi a partir daí um novo começo de vida, um novo mundo que eu comecei para me preparar, estudar e aprender um monte de coisas novas, que ao longo dos tempos só iriam alicerçar a trajetória da minha vida. Não tenho como não se apaixonar pelo Recife, já hoje, não menos poético, não tenho como deixar de contemplar do meu escritório, na Ilha do Leite, os sonhos ensurdecedores de uma torcida a lotar o estádio da Ilha do Retiro, com seus refletores acesos, quando tem jogo do glorioso leão, é claro. O Recife é isso, minha gente, é orgulho, é punjança, é amor. O Recife é um rio que corta as nossas veias e bombeia o nosso coração. E é aqui onde recebo essa homenagem de um título que me dá a oportunidade de renascer e ser mais um filho desta terra tão querida. Eu, neste momento, só tenho que agradecer a todos vocês e dar um muito obrigado ao meu Deus, que me deu uma oportunidade de renascer. Obrigado, Recife. Obrigado a vocês. Era só isso.